Um grupo de empresários se reuniu hoje em Garupaba numa conversa de negócios. O objetivo é buscar o aprimoramento e melhorar o relacionamento e também a busca de novas conexões. A Associação Empresarial de Garupaba tem buscado alavancar os negócios da cidade por meio de conexões e conhecimento. Por isso, durante o ano, tem promovido eventos que buscam o aprimoramento dos empreendedores locais. Eventos como o Coffee Time, que reúne os empresários para participar de palestras, treinamentos e conversas. No ano passado, nós tivemos quatro edições. Esse ano é a segunda edição e última do ano de 2023. E a gente sempre procura trazer um modelo diferente. Então, já tivemos talk, palestrantes, diversos formatos. Nessa edição, a gente procurou trazer uma sessão de negócios, que visa muito, muito o networking. O objetivo aqui é conexão pura. Que empreendedores se conheçam e possam estar trocando suas soluções. Bom, a palestra sempre tem alguma coisa para aprender a respeito do teu negócio. Muitas vezes também te leva a pensar em teu negócio de alguma forma que antes não percebia. E a rodada de negócios, para mim, sempre foi muito produtiva. A segunda edição do Coffee Time deste ano reuniu 50 empresários de diversos anos de atividades. E dessa vez, participaram de uma sessão de negócios em busca de conexões. Aqui, cada um teve a oportunidade de apresentar o próprio trabalho e também de conhecer futuros parceiros. São sete mesas, sete cadeiras, né, normalmente. Se for mais pessoas, a gente organiza na hora. Normalmente, ela é assim para 50 pessoas, mais ou menos, né. E eu vou falando, vai recorrendo o tempo, e cada pessoa tem um minuto para falar do seu negócio. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um negócio na cidade e o outro tem outro negócio, e a gente faz um engajamento dos dois, que não se conhecem. Mas na rodada de negócios, eles acabam se conhecendo e trocando negócio e network entre eles para fomentar o negócio na cidade. Assim, a gente ajuda com o desenvolvimento da própria cidade. Em Garopaba, a gente fica um pouco afastado, né, dos grandes centros. E muitas vezes a gente percebe que os empreendedores têm necessidade de serviços, soluções, e eles ficam, às vezes, sem encontrar. Então, quando a gente reúne empresários que têm diversas soluções, né, de segmentos diferentes, mercados diferentes, a gente consegue promover e fomentar, né, o empreendedorismo local, né, melhorar e oferecer um estímulo para o ambiente de negócios local. A sessão é acompanhada por uma cooperativa de crédito, que realiza eventos desse porte em outras cidades. A gente, cada evento que a gente faz, normalmente, aparece, e depois as pessoas vão comentando, mandando, ah, consegui um novo negócio, fiz uma boa venda, consegui um parceiro, começa uma parceria nova, às vezes até uma sociedade de uma empresa nova, porque duas pessoas têm a mesma ideia, às vezes, né, e falta aquele impulso e acaba gerando negócio, juntam os negócios, acabam proporcionando um negócio maior para a cidade, né, novas ideias. Então, é um engajamento muito grande que acaba acontecendo nesse tipo de evento. Para quem já participou de outras edições, garante que eventos como este trazem resultados positivos. Estes tipos de eventos proporcionam muito ampliar a rede de conhecimentos, né, de fazer parcerias, divulgar o próprio trabalho. Eu tenho bastante resultado, tive, a partir de começar a abrir nosso cofre. Obrigado. Obrigado.